E aí Primeiro gol dele com a camisa do Leão 1,89m como subiu De meia central Que estava jogando mais do lado direito Com o Burso Olha a chance do empate Gol, 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 gol 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 De empate Do Gipão Ele tem estrela É a lei do ex Ronan Primeira dele É bom de passe, Augusto Potiguar Bom domínio do Ronan Miguel no fundo Cruzamento é bom, Pedro Henrique O toque Gol, 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 gol Gol Da virada É gol da virada do Gipão De cabeça apareceu João Braga Que jogo O Vigero Pulou para trás Vai se bater na pancada Gol É do Náutico E que golaço do Tiba Melton Comendo a perna direita Esse levantamento Para dentro da área Caiu De cabeça Gol É do Náutico Faz o segundo No primeiro tempo O Timbu Temos Mais um probleminha de sinal E pelo som ambiente Tem gol 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 É do ABC Sendo bate e rebate Fica com a sobra Felipe Garcia Soltou pela direita Com o Michael Douglas Está aí o autor do gol Cruzou para o Fabio Lima Gol É do elefante É do ABC A gente ouviu aí o João Dresco gritando Fecha a linha Sander Aberto na esquerda Levantou Toque no meio Gol 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 Do Goiás Bola no Sander Sander dominou Levantou no segundo pau E aí apareceu o Apodi Que categoria Meteu no ângulo do goleirão Para fazer uma zero O Goiás até aqui vai carimbando o primeiro lugar Tenta crescer no jogo Tenta crescer no jogo Levantamento Toque Na trava E voltou Tadeu pegou Voltou Gol Wallace Gol Cruzamento Olha o Diego Olha o Diego de bom jogo Vem e domina Tira o cruzamento Toque Gol Entro Para dar tranquilidade para o torcedor do Goiás Para fazer 3x1 Aos 41 minutos de partida Feliz Na entrada da área Saiu a tabela Rolando Pintou Gol Do Atlético Uma linda tabelinha Entre Shailon e Luiz Fernando E aí o Luiz Fernando Dá aquele passe açucarado Aquele passe memel Pelo Henrique Cruzamento na área Passou Gol Numa linda jogada pela direita O Tubarão Deu na medida E o Daniel Só cumprimentou O Bruno Fuso Não tem nada com isso Ligo contra-ataque São 3x1 Se enrolar é perigo Luiz Fernando virou Dominou Moraes Fintou Perna esquerda Bateu Gol Gol 3x1 3x1 E a triangulação Que Alvin Luiz Fernando Ela chegou no Moraes Que Fintou E só bateu No contrapé Do goleiro Bruno No canto esquerdo Inapelável Pro arqueiro Chega o Pinho na cara do gol Caçapa Gol Gol Do Curitiba Artilheiro não perde gol Rodrigo Pinho Abre a lata do Londrina Para o coxa do gol Uma dificuldade De defender essa bola aérea Vem levantamento Balão Marabá Saiu O gol inicio Ficou no meio do caminho No toque Gol Gol É do Águia 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 Davi Cruz Camisa 3 Leva a insanidade A torcida Marabá Esse veja só Vem com o pé direito Ícaro Gol Clube do Remo Ícaro Bate com raiva Com força Bola pro lado O goleiro pro outro Na costura da rede Ícaro Empata o jogo Bem lançamento na frente Pro Fabinho Escorou bem pra trás Rodriguinho Fugiu bem na marcação Arrombou pro pé direito Cruzou pro Fabinho Gol Do Remo Atacante bom É atacante que tem estrela Fabinho Camisa 77 Vem carregando o Lele Botou na direita Bateu no canto Gol 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 É do Voltação Luizinho Luizinho Depois de uma Pela jogada Luciano Luizinho Tirando onda de Zidane No meio campo Luizinho Abre a contagem No Raulino de Oliveira 1 pro Volta Redonda 0 Para o Flamengo Ricardo Rocha Aí o Gabigol De pé esquerdo Bateu Pegou O goleiro Vinícius Defendeu Vinícius Daqui a pouquinho Importante a gente vai saber Que o Flamengo Vai fazer uma mexida Tripla Olha o lance pro Gabigol Ele entrou na área De pé esquerdo Bateu E fez Gol É do Flamengo Gabi Gabi Empata o jogo No Raulino de Oliveira Andou uma jogada criada No meio de campo Primeiro com o passe Do Everton Pedro com 4 gols São os artilheiros do Flamengo Na Taça Guanambara Arrascaeta Botou pro Gabi Dentro da área Ele protegeu Com o corpo Bateu E fez Gol É do Flamengo Gabi 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 E gol Vira 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 pro Flamengo Se perdeu o pênalti Ele Faz 2 Pra virar o jogo Aqui no Raulino de Oliveira Puxou pra perna esquerda Meteu pro Cebolinha Dentro da área Ele fez o toque E gol É do Flamengo Pedro 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 Atilheiro Camisa Número 9 Ele agradece A torcida do Flamengo Direito favorece o São Paulo Vem levantamento Olha o desvio Olha o gol Gol É do São Paulo É do São Paulo Gol Gol É da Inter João Paulo Com a número 14 Aos 26 Aos 26 minutos de bola Rolando o primeiro tempo de jogo Bora com muita curva O Jonathan ganhou Todo passe na frente Rodrigo Lestor Buscou o lençol Ganhou Olha o Caneri Tocou Wellington Raito Vai fazer Bateu Gol É do São Paulo O Wellington Rato Com a número 27 Aos 42 minutos Dá pra disputar né Muito perto Olha o chute Grande defesa Olha a chance Do gol Gol É do São Paulo Galopo Agora ele é artilheiro Também Galopo Com a número 14 Marca o sexto O gol dele No campeonato Ele tem falo No gol Olha o chute Cruzado A grande defesa Do goleiro Mel Vieira Ele pegou O Pedrinho Bate pra cima Na marcação Vai jogar Individual Ganhou Que lindo lance Pedrinho Vai fazer um golaço Golaço Gool É do São Paulo É do São Paulo E que golaço Do Pedrinho Ele vai lá Comemorar junto com a torcida Um lindo Um lindo lance do Pedrinho Gool É do São Paulo É do São Paulo Pablo Maia com a número 29 Era um espaço pra ele Ele mandou uma bomba Para mim É do São Paulo É do São Paulo Obrigado.